Lembrando que nós temos aqui, travesseiro, a fronha do travesseiro, o colchão com lençol, pode ser um colchão encapado ou não, nós temos o virol, o lençol de cobrir, o forro, o lençol para o forro e o impermeável, ou um saco de lixo, tendo dinheiro para comprar. Às vezes a gente consegue até comprar uma lona, um plástico mesmo, aqueles por metro, ajuda bastante, pode ser lavado com água e salmão, agora o saco de plástico não, o saco de plástico é descartável. Então compensa às vezes você estar comprando um daqueles de metro e também até lavando. Então pessoal, estou aqui com o meu lençol, aqui, lençol lavado, já foi lavado, chegou, está cheirando gostoso. Às vezes é importante também lembrar, está cheirando amaciante, às vezes fluidoso, isso é um pouco agressivo, mesmo que ele não sinta tanto cheiro do amaciante, mas esse amaciante, quanto mais substâncias forem colocadas durante a lavagem, pode ser que isso cause para esse doce um processo alérgico, uma dermatite, e aí você não sabe o que é, pode ser um amaciante. Então lavar com água e o sabão, o sabão em pó, que seja, o quanto menos o produto utilizar para evitar essas questões dermatológicas, essas questões de pele. Então vamos lá, vamos dobrar este lençol. O lençol no comprimento dele, ele é bem comprido, mas nós não vamos fazer dobrar ele ao meio no comprimento. Vamos dobrar ele, em vez de dobrar no comprimento, vamos dobrar ele na altura. Então vamos dobrar aqui, prestando atenção que eu não estou colocando o meu lençol no chão, tá? Porque o lençol está limpo e é do meu cliente, do meu paciente. Então vou dobrar ele ao meio, na altura, na altura, tomando cuidado para que ele não toque o chão. Consegui e agora sim, vou dobrar ele novamente nessa altura, só para vocês enxergarem. Ó, altura 1, tá? Agora, ó, novamente, ó, altura 2. Agora sim eu posso dobrar ele como eu quiser ao meio. Então o meu lençol para troca, ele sempre vai ter duas dobras na altura, não no comprimento. Então comecei a dobrar na altura, na hora que eu for trocar o meu leito, ele já vai estar pronto para eu trocar. Então vou deixar ele pronto aqui, o meu lençol na altura. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá.